Ah, eu tô apitando aqui, ó, a bola foi o do verde, ou é aqui? Não, não, o branco, o queimado aí é a linha, tem que entrar no verde. Mas no verde lá de cá? Isso. Eu tô apitando aqui. Não, não. Ah, então eu tô errado. Não, demorou. Próximo é certo. É, volta aí agora! O grandão tava aqui, é juízo, só falando. Oi? Na arquibancada vem semana que vem, Luá. Oi? É, tá errado lá, direita lá, ó, direita! Ô, Baianinho! Então, por favor, por favor, pra mim, um minuto aqui, filmar aí, rapidinho. Vou colocar uma câmera pra bateria carregar. Não, tá aí no voo, eu não enxergo pra não tá aí nada, não. Não, não. Ah, levanta, filma o filme. Vai junto! Vamos, vamos! Professor, professor, como é que tá no jogo, professor? Nem vai lá no jorna. Tem que deixar aquela... Você é juiz ou é goleiro? Você é juiz ou é goleiro? Não, claro, pra afitar o jogo... Não tem jeito, né? O cara é goleiro, quer afitar o jogo. O cara é jogador, quer afitar o jogo. Vai aqui, ó, direita, direita, direita. Olha, olha, olha! Olha, olha! Vai, olha. Ok, vai! 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 Ai, olha! Nossa, cunhau! Que gol, moço! Barreira enorme. É, mas é a sua barreira. Não, mas você tem que fechar a barreira aqui. Ei, rapaz! O que é que é isso? Não creio. Música Fecha um papo. Fala! 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 Fala. Fala! Fala! Bom dia. Você tá morto? Vamos. Boa. Gostinha. Novamente. Tá ficando assim. Vamos, dá para eles desorganizar o rapaíl. O rapazes vai dar para eles, vai dar vinho já o rapaíl. Já que dá vinho já rapazes. Um bolo vinho. É muito rápido. Vamos, da equipe. Vamos aqui. Vamos, da equipe! Vamos, da equipe! Boa carona, hein? Já tem quatro jogos hoje. Esse é o segundo. Dois a dois. Dois a dois. São quatro jogos. É, tem mais dois. O Tarabi perdeu do Chapecoense. Perdeu. E o Chapecoense perdeu antes. Perdeu antes? Perdeu, tudo bom. Perdeu do Mirasol. Dois a dois. Quem saiu ganha? O Mirasol? O Mirasol. 2 a 0. O Chapecoense fez um gol. O Chapecoense ganhou depois. Não, não. Não, não. Não pode errar, né? Caraca! 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 O Chapecoense ganhou. Ah! Ah! Do, do, do! Aqui do Auenca. É, que bom! É, que bom! Eu vi esse jogo. Contra o Mirasol, mas eu não vi. Não tem o Mirasol. É, o Mirasol também tem. Não tem o Mirasol. Não tem o Mirasol. Agora o Mirasol pega o... Pela amor de Deus, mano! O Mirasol pega o... Palmeiras, né? Palmeiras, né? A história do Mirasol. Vai sair do Preto mesmo? Pela amor de Deus, você não conseguiu fazer? Ele vai por para o goleiro, Nani. Não, mano. Não tem a falta de bola da rola, mano. É Rio Preto, né? Ah, boa, mano! Você terminou e tirou porque você... Ah, eu... Eu também tenho que fazer o رio Preto. Não éiser o seu cara. Ele vai ver o papo e sabe... Os carros apertando. Eu falei muito raro, né? Vai ter um rapazinho que joga pra mim, que tava indo pra na bici. Ele é de Planalto então, ele é o seguinte, joga bem. Jogou a palpinha? Jogou. Não, vai passar. Não, vai passar. É uma amizade mesmo, mano. Mas o meu irmão aqui é o chegadão nosso e... Está brincando o Guaraná, hein? E aí, Matheus, tá bom, gente? Rapaz, fizeram com uma panela de monstro, hein, mano. Eu conheço esses malucos lá, que jogavam no Volta Redonda e tal. Mas mais chegado. Rapaz... Vocês são de uma garba, mano. É o meu time, mano, sabe? É o meu time, cara. É o meu time. Bora lá! A gente pega os dois caras. Aí a gente começa o campeonato, mano, tem três caras que tem muito tempo. Os dois gols é demais, mas corre atrás assim, mano. E aí? Vamos lá, vamos lá! Esse mosquitinho tá acabando o caminho. É? Seis lá é Neves. Tava no Greninho, né? Nossa, ia levar uma piaba de fêmea. Acho que avisou e tudo. É, rapaz, rapaz. E aí? É a ponta, almeia, almeia! Calma! Foi, não, foi, não! Foi, não, foi, não! É isso aí mesmo? Falou sempre, não. Falou lá no quarto. Não, demorou. E aí? Deu que passou o valor errado pra eles. Isso aí, velho! Espírito! E aí? Alta! Deixa eu ver o valor, mano! Comecei a cor da goleia por aqui. Ah, o... Um... Um... Não, não! Pronto. É muito assim, hein? É? Tá, não, não, não! Não, não, não! Esse... Esse é o Rafael Martins aqui, né? Jogou o joelho, eu engordei, eu parei, só que ele está indo para escomparar, eu engordei, só assim mano, eu tenho que fazer uma coisa para poder jogar. Aí eu rompei o ligamento do joelho, aí eu perei, agora eu rompei o esquema, eu rompei todo o joelho, na lateral, na lateral, na lateral, na lateral, 10 anos de graça só, estourou o 2 e meio também, todo o baral, e eu não quero operar o joelho não, eu queria ir para mim na vista, eu não sei o que você quer operar agora, vai operar, mas vai operar com o joelho. Então meu tio é neto, é muito fácil. Ah é? Só que ele vai ficar só de avidante. Mas ele é ortopedista ou não? É ortopedista. Ele é neto, mas vai operar com o joelho. Ele é neto, ele meteu uma camiseta de mangalão, que dá uma hora em São Paulo, é a gente tem ela. Branca. Ah, mas ele já fez coisa, tem time lá. Esses anos agora, você não entrou lá em... Ah, também, a gente vai falar um quadrado também depois. Os anos você não entrou lá no Pega Bois? Ah, não entramos mais mano, sabe o que eu acho lá errado? O Gé mano, é um amor de pessoa. É. Só que mano, tem esses negócios de sete faltas, e esses sete faltas a mim no time. Agora cancelou, senhor? Cancelou. Aí é o certo, eu parei de ir por... Tanto é que teve um jogo, a gente vai jogar contra mil gente, mano. Quem ganhava classificava. Mano, a gente veio no jogo, o juiz mandou a mão na gente, cara. Mas a gente, mano, desceu a mão no juiz, mano. É? Aí eu... Não sei se nós estamos filmando, mas nós preferimos o limite de falta. O limite de falta acontece, tem nível de falta. Sabe o que acontece? Olha, resolveu a nós, mas sabe qual que acontece? É, olha, então não se acabou, hein. É porque senão toda hora o cara passa, faz a falta, né? Ó, se a gente não vai aceitar não, mas é verdade. Primeiro jogo nosso lá, no segundo tempo, o cara fez dezesseis faltas, mano. Não, eu acredito. Mas tipo assim, o time tá ganhando um a zero, por exemplo, o outro tá na pressão. Ah, é falta da hora, filho. Não, aí sim. Mas o que que acontece? O que que eu fiz? Eu coloquei um dos critérios de simpática, que é o caixão, mano. Que é um negócio de nível, entendeu? É que eu não sei se nós estamos filmando, nós preferimos. É, mas o Gê lá esse ano cancelou. Ah, mano, eu acho que o certo seria, mas cara, acho que se tem muito, só que puxa o chão da casa lá, mano. Entendeu? Já dando pautinho, aí a gente, entendeu? Ah, lá, a juizada é difícil. O Gê procura sempre, assim, mudar os árbitros, só que ele também é tudo. É, mas acaba que veio a mesma panela. Ah, eu falo assim, tipo, o árbitro pode ir mais, viu? Ele é predação, se tem um... Pode ir mais feio lá, né? Pode entrar com uma fé. É, porque se o preto que dá, é que... Não é que as coisas, só que a gente... Não conheça muito, né? Isso aí. Vai, já é. Eu vou entrar no meu carulho. 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 Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! 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 Você é louco! Não! Não jogo, não! É uma boia! Não pode, senhor! Não pode, senhor! Não pode, senhor! O cara vai bater uma falta ali agora, senhor. Será que eu vou bater uma falta ali agora? O cara bateu! O cara da barreira. Pum! Batendo na mão do cara da barreira. Agora! Agora! Sinte deu falta e meteu o cartão, véi! Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Só pra você estar pensando, do mesmo jeito que o meu time tem que ficar ligado no jogo pra não perder o jogo pra me empatar, o juiz também tem que ficar ligado no jogo. Eu fui muito, irmão. Muito, irmão. Dá o pênalti, não tem problema, ninguém vai fazer nada. Eu não vi, eu não vou apitar, meu amigo. Aquilo que eu vejo, eu vou apitar. Mas você tá de frente com isso. Não, eu não vi. Eu não vi que vai ter uma mão. Eu não vi, mas de jeito, de maneira, velho. Se eu ver, dependendo de um lado, eu apito pra onde for. Agora, se eu não ver, eu não apito nunca. Nunca você vai ver eu fazer isso. Valeu, gente. Obrigado. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos acordar aqui no meio. Gê, gê, gê. Pertinho, pertinho. Cadê, balô? Ela fez aqui, ó. Ela levou. Pertinho, não viu, lá. Acho que ele quer ir pular. Pelo que não era passada. Teve um time que saiu ganhando 2x0. O Oscar virou 4x2. O juiz deu dois pênaltis pra ele. Os dois erraram as duas pênaltis pra ele. Calaram que perdeu o Oscar do juiz. Vem cá, no menos, geral. Pô, quem sabe quem não pegou? Quem sabe quem não pegou? Pelo menos. Pelo menos. Vamos lá na linha Oh, o João foi lá pegar, foi o João Baidec Olha o Demar foi também Olha o Demar, gente boa Cara, outro time, primeira sorte também ajudando a pegar bola É, mas cara reclama, meu Deus Ó, só ouvir o barulho Tá dando um da hora, velho Três tá dando um meio, pai Tá dando um da hora Amarelo pra quem? Pro Três ali Três do Corinthians Tá longe, vou pegar já Não tinha um só Ô Pedrinho, deixa eu colocar uma bola pra mim Quer ficar aí? Só no nosso jogo Tá bom E aí, meu amigo Como você tá? Beleza Tranquilão? Beleza Você é do? Fazer o próximo ali, ó Do catadão? Fazer um... Ô cara, esse é o... Verdade, lá do... Do Cleide, né? Pô, legal, fica à vontade Fica brigar tudinho aí, junto A gente filma todo jogo também No YouTube É, eu tava dando uma olhadinha lá É? Obrigado aí, esse momento vai dar uma olhadinha Vai ajudar muito É um bacana Tá? Aí o próximo eu vou pegar umas imagens Ah, demorou É o nosso time, beleza? Obrigado, viu? Senta aí, pra sua vontade Ó, tá? Não, vou lá na... Vou sentar lá, pra lá Tem que ver até o... Tem o... Os batucas aqui pra cima Ali, ó Demorou Sai, a gente troca aqui Peraí, pede o seu som mesmo, hein? Vai, vem aqui, vai! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Valeu, valeu, vim! Volta aí, ó Vem, vem! Ei, tá errado! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Nós estamos falando Não é da bola, hein, rapaziada Ó, rápido, né? Tá, não bate, o braço Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem, passa, hein? Vai, vem! Valeu, Joel Vai! Lênis do, velho, que o ministro aqui, ó Sai, vai, sai, sai Sai, vai, vem, ó Vai aqui, ó Já vim, né? Diti, vem, não Fica lá Vai mandar um peço lá, pra fazer no primeiro tempo aí, ó Fazer um, pelo menos, aí no primeiro aí, ó Vamo, vamo, vamo A bola, bola Eu quero que ela chegada Ei, ele é raro aqui a soja Ó Rodrigo, vamo, Rodrigo Vem! Ei, ei, ei Vem, volta, volta Vem, pertinho É pessoal boa Oi, pai, vai, vai Vai, vai, vai! É, Didi! É, Didi! Vai, Didi! Só uma procura, porra! Ah, tá tirando! Tá tirando! Só vou fazer uma foto que vai ali. Tá tudo errado aqui, ó! Tá tudo errado aqui, ó! Vamos, carrasa! Aí, ó! Vem, caralho! Vem, caralho! Oxê! Vem, caralho! Não é que a tronelou, o cara! Que meia feio, cara! Ele emchei eu, sim! Vem, vem, vem... Vem, vem, vem! Vem! Vem via! Vem, vai, vem! Ele deu muito bem! Ele deu muito bem! O que é que ele deu? Ele deu muito bem! O que é que ele deu? O que é que ele deu? O que é que ele deu? Você viu o cotovelo, rapaz? Você viu, né? Ele também! Parou, né? Mas mostra! Parou, né? Ele está com o cotovelo, rapaz! Eu vi o cotovelo, rapaz! É um dedo, tem que ir na mesa, rapaz! Arbou, pode queira a bolsa, rapaz! Ele armou, rapaz! É, 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 é! Ele, é, é! É, é! É, é, é! E a... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, por causa de que a gente pulou com a areia, né, pra fazer a desbancada. Vixe, vai até abril. Mas acho que as datas ele deve passar lá pra não confundir, né. Pô, os caras parece que tá em um a mais, pô. Os caras parece que tá em um a mais, que nois, pô. Não é pra onde? Qual? Pau! Boa mesmo! Ei, Sérgio, um pouquinho, filho! Ô, Sérgio! Ô, gente tem pão de segurança, pô. Tô falando dois de segurança, a gente tem. É? É? Tô com segurança, paga dois de segurança.